Aí, mais 150 metros de grama esmeralda Pra tapar um pedaço dessa parte que ainda tá faltando aqui, ó Vai ficar um luxo! Se a cachorrada não confere, confere aí, Caramel Confere aí, Black, vê se tá certinho a quantidade, tá? Confere aí, Black, vê se tá certinho a quantidade Vambora pra conferir Luxo de grama